Está recente ainda, tem dois anos, né? Mas está indo bem, deu uma boa melhora. Mas está cedo. O momento está tendo policiamento, né? Está cedo para falar, não te falar muita coisa ainda, né? Mas está indo bem, na minha opinião está indo bem. Porque antes não tinha polícia, agora tem, né? Aqui, você fala que tem esse cliente com o seu trabalho? Antes não tinha polícia, agora no momento tem. Está revistando, está tendo polícia. Tem mais segurança para a gente, né? Está sendo melhor. Pelo que o prefeito manifestou de situações em Vila Velha, mudou muito pouca coisa, no caso, né? Essas gôndolas aí de lixo ficaram quebradas há muito tempo. E usando tonéis, que era da época do outro político. Então ficou tudo zoneado, tudo. E ficou muito tempo até chegar às novas. E o policiamento só foi vindo depois que nós reivindicamos aqui, numa outra entrevista, que foi a coisa mais fácil de conter a marginalidade. Que foi botar carros ali de polícia, da Gal, e as três viaturas aqui, em certos locais por aqui, na esquerda dessa praça para lá, já melhorou bastante. Quanto a isso, melhorou bastante, tanto mais quanto na outra gestão, no caso. O que o outro prefeito deixou, ele tem acrescentado alguma coisa. Mas a gente vê na TV Gazeta, por exemplo, vê várias ruas aí dando problema e ninguém resolve. Carros caindo dentro de buracos em outros bairros. A gente enfrenta muito buraco em outros bairros, quando vai sair de Vila Velha, para ir para Campo Grande. Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Na questão de enchente, não tem jeito, porque nós estamos abaixo do nível da maré, no caso, do mar. Então, isso vai estender muito, no caso. Vai ser uma coisa que vai ter que muitos prefeitos lutarem, no caso. Acho que o alagamento não é uma coisa que vai resolver nessa gestão. E não adianta ele tirar a pedra de valão, se ele não fizer, igual foi feito no shopping. Igual tem ali de baixo, perto do hortifruti, que foi feito há muito tempo e não dá enchente. Não dá enchente, entendeu? Não adianta ele tirar a pedra de valão, igual ele está fazendo, porque ele está, como se diz, tampando o sol com a peneira. O que adianta é fazer a tapagem logo de todo esse valão da costa aqui, da praia da costa. Aí eu acho que resolve o problema do valão. Os lugares que eu passei há tempos atrás, as obras que estão lá são do outro prefeito. São do outro prefeito. Esse aí só vai lá dar uma pincelada e algumas coisas. E muita reclamação. Esses dias eu vi também na Gazeta um monte de, naquele calendário, né, um monte de ruas que não foram cumpridas por ele, no caso, né, por ele. Não tem cumprido? Não tem cumprido. A maioria que eu vi no Jornal do Estado não tem cumprido, nenhuma. Aí o secretário joga para aqui o ano, joga para o final do ano, isso, aquilo, para o final do ano e vai indo, né. São poucas que estão sendo cumpridas. Para finalizar, Paulo, você acha que a imagem do prefeito foi abalada por aquele episódio da viagem a Nova York? Com certeza, inteiramente. Aquilo foi um absurdo o que aconteceu. Ele se dizer órfão, deixar aqui e se dizer que prejudicou a família dele. Por exemplo, se eu estou num cargo desse, eu não posso sair daqui. O chefe do navio, o último a sair. Aquilo lá, para mim, já matou ele de vez.